Música 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 Mesmo a roca, mesmo a roca, filho, velho A luta pela que gosta do paredão A batia fica no chão A batalha é de cor, vem se importar O dia do pai dele também A batalha é bom, moleque, parei Dança, dança, dança pelo chão Tem isso, depois do cara que vem com a roça Novo, novo, novo Novo, 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 novo Novo, 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 novo Então, tá começando, hey A luta pela que gosta do paredão A batia fica no chão O abem é de corró, desse corró O dia o padeiro tá ganhando a cavalo Novo, era uma rede, quando nós estamos A casa até o chão Hoje eu tô tudo, cada dia tá vazando Novo, 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 novo. E vamos pé! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.